Oi gente, tudo bem? E no vídeo de hoje eu quero compartilhar, é um vídeo que eu faço quase todo ano, acho que eu já fiz uns 2, 3 anos seguidos, os livros que eu li no ano anterior, então nós estamos em 2021, eu quero compartilhar com vocês todos os livros que eu li em 2020, eu li o total de 25 livros, eu não lembro qual que era a minha meta, mas eu acho que eu tinha botado uns 12 livros, geralmente eu coloco um livro por mês, mas acabou que no meio do ano eu ganhei essa belezinha aqui, o Kindle, e ele me ajudou a ler muito mais, além também de eu estar grávida, então eu, digamos que diminui bem mais o ritmo, então eu acho que eu também li mais por isso, então eu vou compartilhar com vocês os livros que eu li, eu vou por ordem de leitura, tá? Bom, em janeiro eu li 3 livros, em janeiro eu comecei o ano lendo O Príncipe dos Canalhas, foi um livro que eu comprei usado, eu paguei 10 reais nele, e é um romance de época, como eu havia lido os livros da Julia Quinn e gostei bastante, comprei esses aqui pra ler, comprei esse aqui e o segundo volume. É um romance de época, porém eu não gostei muito, prefiro mil vezes o da Julia Quinn, não gostei do formato de escrita da autora, achei chato, assim, clichê ao extremo, e ao mesmo tempo ela também querendo, tipo, impactar, colocando os negócios assim, sei lá. Não gostei da escrita, até tá aqui ainda, porque eu não vou ler o segundo e eu vou trocar num sebo de livros usados. Outros dois que eu li em janeiro, eu li Maturidade, do Luciano Subirá, gostei bastante desse livro aqui, eu gosto bastante da escrita do Luciano Subirá, acho que é uma escrita fácil de a gente ler, tranquila, é um livro mesmo abordando temas importantes, é uma escrita leve pra você ler, então não é assim de quebrar muito a cabeça da gente, sabe? E é um livro que fala sobre maturidade, né, o quanto a gente precisa amadurecer, e mesmo a gente achando que a gente é super maduro, a gente ainda tem um longo caminho pela frente de maturidade em Cristo, então vale a pena ler, turma. O terceiro livro que eu li em janeiro foi O Diabo Veste Prada, eu tenho esse livro aqui há, assim, uns 14 anos e eu nunca havia lido, então peguei pra ler e consegui ler esse ano, gostei bastante. Ele é um pouco diferente do filme, e depois que eu terminei ele eu até fui lá assistir o filme, e vale a pena bastante ler, assim, é baseado no livro, né, o filme, então é claro que tem a ver, mas é diferente, assim, e o filme eu confesso que eu gostei mais, mas é porque eu acho que é da escrita da autora também, que não, assim, me cativou, sabe? Talvez também, porque como eu li a versão de bolso, a letra é piquinérrima, e tá vendo, ó, pega lá de cima pra poder aproveitar, então é claro, é uma versão bem mais barata do livro, mas é um pouco cansativo de ler, então talvez por isso que eu não tenha gostado. Em fevereiro eu li dois livros, eu li Ensaios e li Tem Alguém Aí. Ensaios é um livro de um escritor brasileiro, e eu gostei bastante desse livro, ele é como se você estivesse lendo pequenos diálogos de você com alguém, sabe? Como se você estivesse conversando com alguém, então são vários assuntos, e cada capítulo é um assunto diferente, então, por exemplo, neste daqui é Exerço Fé, Logo Existo, então, ó, é uma página só o texto, daí já o próximo, Esperança de Alegria para uma Alma Triste, esse, ó, são quantas páginas? São duas páginas, então são realmente pequenos diálogos que falam sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre Deus, sobre fé, então eu gostei bastante, eu acho que tem para vender na Amazon, inclusive todos os livros que eu falar aqui, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Esse aqui, se não estiver na Amazon, eu deixo o site do escritor, o Instagram dele, alguma coisa assim. E em fevereiro, né, o Tem Alguém Aí, que é uma coleção que eu queria muito acabar, e eu consegui acabar em 2020, que é a coleção da Marion Case, das irmãs Wash, e são cinco irmãs, e cada irmã é um livro, né, esse aqui é o livro da Ana, eu gosto muito dos livros da Marion Case, porque ela pega temas importantes para a gente conversar, e ela transforma em livros engraçados, que você dá muita risada, que tem um suspense, que tem um romance, mas que tem um tema ali importante para ser discutido. E esse livro aqui fala sobre a morte. Ana, ela perde o marido, que ela era apaixonada, e é muito triste, então a gente acompanha toda a história da Ana, e assim, nos outros livros das outras irmãs, a gente meio que já lê a história da Ana, né, então a gente fica imaginando o que vai ser da Ana, até que a gente descobre o que acontece com a Ana nesse livro aqui. Então você vê o quanto a Ana amadureceu, e começou a trabalhar, e tudo mais, porque nos outros livros ela é bem descabeçada, e a gente acompanha toda a história dela, da viúvice dela, digamos que assim, né, e a busca por tentar se encontrar, depois de perder alguém que ela amava muito. Em março, eu li a livraria dos corações, cadê? Tá aqui por último. Eu li esse daqui, que eu também comprei usado, eu comprei esse livro num sebo, eu acho que eu paguei 12 reais, se eu não me engano. Quem me indicou esse livro foi a minha irmã, ela leu e amou, e eu peguei pra ler, e é um livro bem gostoso de ler, é um romance bem levinho. Outra coisa legal também, porque fala sobre livros, né, a personagem ela herda uma livraria, e ela tem alguns meses, eu acho que menos de um ano, pra reerguer essa livraria, fazer essa livraria dar certo, senão ela vai perder a livraria e vão construir um prédio no lugar. Então ela precisa transformar essa livraria, e a gente acompanha isso ao longo da história. Tem aquele romance, né, que a gente, desde o primeiro minuto, a gente já sabe que os dois vão ficar juntos, normal, em todo livro de romance, assim, bobinho, mas é aquele livro leve pra você ler. Confesso que eu achei a personagem chata, não gostei muito da personagem principal, mas eu gostei dos outros funcionários da livraria, gostei, assim, num geral, eu gostei bastante do livro, foi um livro bem gostoso de ler. Tem outros livros da coleção, na verdade é uma coleção, mas eu acho que vou parar só nesse março. Em abril, eu li Chá de Sumiço, que é o último livro que eu li das irmãs Wash, e esse aqui fala da história da Ellen. Ellen é a filha mais nova das irmãs Wash, e é um livro bem legal, é um livro super interessante. Como eu falei, assim como tem alguém aí, é um livro que é engraçado, envolvente, um romance, mas que tem um assunto super importante. E nesse daqui fala sobre depressão, coisas nesse sentido, problemas psicológicos. É um livro, assim, que eu até, já até quando eu falei no vlog que eu tava lendo, eu até falei sobre isso, que eu acho que não é todas as pessoas que devem ler esse livro, eu acho que talvez quem passe por esse tipo de problema, até seja um livro pra gatilho, sabe? Pra mexer algo na sua mente que talvez não seja bacana, mas pra gente que não sofre com problemas psicológicos, é um livro importante de a gente ler, porque é um romance gostoso, e vai nos dar uma visão diferente, sabe? Às vezes a gente não tem empatia o suficiente com essas pessoas que sofrem com problemas psicológicos. Bacana, e ela é detetive, então é a parte engraçada da história, porque ela é detetive, então assim, a Ellen é demais, então é um livro muito bacana. Em abril eu também li Uma Dama Fora dos Padrões, que é este daqui. Esse aqui é a coleção Rockets da Julia Quinn. Eu ganhei esse livro de presente de uma amiga, ele tem uma coleção, acho que de cinco livros, esse aqui é o primeiro, então eu tô louca pra ler os outros, só não comprei ainda porque tava um pouco caro na Amazon, não achei muito baratinho, mas tô louca pra ler os outros. Esse aqui é muito legal. É livros de Julia Quinn, então romance de época, casal improvável, que se apaixona, então é bem legal. Esse aqui é no estilo cão e gato, então na verdade são dois personagens que não se gostam, que não se aturam e é claro que acabam se apaixonando. Bom, em maio eu não li, na verdade eu comecei a ler e não terminei nenhum livro, e daí em junho eu li dois livros, eu li dois livros já de maternidade. O primeiro é Pais Fracos, Deus Forte, esse livro aqui é um livro maravilhoso pra quem vai ser mãe, pai, ou pra quem já é mãe, pai. É um livro que fala sobre a criação de filhos, filhos, não é nada, não é um manual, porque não tem manual, e é exatamente isso que esse livro fala, que não existe manual nenhum, a não ser Deus na sua vida. Então, pra que a gente consiga criar os nossos filhos só tendo Deus como centro. Então ele fala sobre a graça na criação de filhos, e é um livro muito, muito, muito bom. Ele é um livro que tá todo rabiscado, porque eu marquei muito o livro todo, que eu li, assim, sabe, tudo rabiscado, assim, porque é muito, muito bom mesmo. Bom, e também em junho, né, eu li Flávia Kalina, também é um livro que tá todo rabiscado, porque eu fiz muitas anotações, e Flávia Kalina, né, a maior parte já sabe, é a youtuber que tinha problema com infertilidade, então ela não conseguia ter filhos, acho que eles tentaram por sete anos ter filhos, até que veio a Vitória, que é a Vitória dela, e ela conta esse processo desde o momento, assim, ela conta traços da infância dela, até o momento que ela vai pros Estados Unidos, que ela conhece o esposo dela, e que eles se casam, e a busca por ter filhos, o processo de conseguir ter filhos, né, toda a infertilidade dela, até o momento que ela engravida da Vitória, e todo o processo da Vitória. Então ela tem, assim, toda a história de vida dela, e depois que ela ganha a Vitória, ela dá muitas dicas, assim, então, desde o processo que a Vitória é bebezinha, até a como lidar com o bebê, a alimentação, a... tudo, tudo. E esse livro tá muito barato, a última vez que eu vi, ele tava custando oito reais na Amazon. Então, pra quem quer, oito reais, gente, vale muito a pena. Bom, depois dessa Flávia Kalina, começa a minha leitura no Kindle. Eu vou colocar as capinhas aqui do lado dos livros que eu li no Kindle. Vou colocar desse lado aqui, ó. O primeiro que eu li foi Samantha Sweet, A Executiva do Lar. Esse livro, ele é da Sophie Kinsella. Eu amo a escrita da Sophie Kinsella. É uma das minhas escritoras, umas autoras favoritas. Ela é bem no estilo da Marilyn Case, Então, são livros muito engraçados, mas que trazem temas importantes. Então, Samantha, ela é uma executiva, né, como o título já fala. Então, ela é uma super advogada, que, assim, tá ganhando rios de dinheiro, que não sabe nem fazer chá direito. E até que, em um momento, ela faz... Ela comete um erro no trabalho dela e perde milhões de reais. Reais, não. Sei lá do que... Qual é a moeda do livro ali. Mas ela perde esse dinheiro e ela se desespera e foge. E some. E daí, depois de muito andar, ela acaba batendo na porta de alguém pedindo ajuda, porque ela tá perdida e não lembro agora o que acontece. E essas pessoas acham que a Samantha tava ali para uma entrevista de emprego, porque eles estavam contratando uma empregada. Na verdade, se eu não me engano, era uma cozinheira. Não, acho que era tudo. Era cozinheira e ajudante de limpeza e tudo mais. E eles achavam que a Samantha tava ali pra isso. Entra na casa, entra na onda e acaba pegando o emprego. Sem querer, querendo. E é muito engraçado ver tudo isso, assim, dela, sabe? Porque ela não faz nada de comida. E também é muito legal, porque trata desse tema de você, a pessoa que você quer ser e a pessoa que os outros desejam que você seja, sabe? Amiguinhos, amiguinhos. Deixa eu ver. Como eu amo. Também. Vou dar pra achar um pouquinho que vai, tá? Se vai na rua, tu bota uma calça e ir com mosquito. Eu tô. Em julho também, eu li, simplesmente, Paraíso, que é uma outra série de livros da Julia Quinn, porque, como vocês já perceberam, eu gosto muito de Julia Quinn. Então, eu comecei a ler essa coleção em julho, no Kindle também. Esse é o primeiro livro. E, gente, o mais legal dessa série é que, quando você lê os Bridgertons, você meio que sabe dessa história, que é o quarteto Smith, Smith, não sei como é que se fala, mas que é um quarteto que toca instrumentos, violino, violoncelo, eu acho, piano, e elas são todas parentes, todas da mesma família, a família Smith, Smith, são primas e elas tocam instrumento e elas fazem a apresentação anual, só as solteiras. Só que o que acontece? Elas são muito ruins, muito ruins. E é uma tradição familiar, então, elas meio que têm que tocar, sabe? Elas não conseguem não tocar, não estar no quarteto. Só que elas não vêm a hora de casar, porque para elas saírem do quarteto é só quando elas casarem. Quando uma casa, a outra solteira entra no grupo, sabe? Então, assim, é muito legal. Então, são quatro livros e cada livro conta a história de uma delas e eu li os quatro livros desse ano. Então, é Simplesmente Paraíso, Uma Noite Como Essa, Os Segredos de Sir Richard e A Soma de Todos os Beijos. Os meus favoritos é o primeiro, que é Simplesmente Paraíso e A Soma de Todos os Beijos. Esses dois são os meus favoritos. O que eu menos gostei, que eu realmente não gostei, é Os Segredos de Sir Richard. Esse eu não gostei porque eu não gostei do personagem. Eu achei o personagem horrível, o personagem masculino. Principalmente, o que ele faz, assim, eu não gostei do que ele faz no livro. Então, por isso que eu não gostei desse. Mas vale a pena ler a coleção toda, tá? É muito engraçado, como todos os livros da Julia Quinn. Em agosto também, eu li A Encantadora de Bebês. Esse livro aqui eu também ganhei de uma amiga. Ele também está todo marcado. Está cheio de marcação, porque pesquisei nesse livro dias atrás. Ele é um livro dessa escritora, que ela se considera A Encantadora de Bebês. Ela trabalhou muito tempo com bebês, ajudando pais na rotina do bebê. Então, na rotina para o bebê, para os pais aprenderem, né? O porquê o bebê está chorando, a personalidade do bebê, como criar uma rotina com o bebê. Então, é bem legal. Eu meio que sigo uma rotina que ela indica que é a rotina Easy, que é Easy Eat, né? Então, comer. Activity, então, fazer atividade com o bebê depois que ele comer. Então, é Sleep, de dormir. Que é You, de você. Então, na rotina do bebê, na vida do bebê, o bebê come, mama, depois ele brinca, depois ele dorme, e depois, enquanto o bebê dorme, você tem o seu tempo, que é You. Então, assim, eu não sigo tudo do livro, tem algumas coisas que eu acho muito radicais que eu não sigo, mas em si, a rotina é muito bacana. Bom, próximo livro, em outubro, eu li A Lista de Brett, Breach, Breach, não sei, eu também li no Kindle esse, eu acho que agora todos os que eu vou falar eu li no Kindle, foi. Tá, então, em outubro eu li A Lista de Brett e li Amor de Redenção. A Lista de Brett, Breach, Breach, é um romance muito legal, conta a história de uma mulher, e ela tem uma vida, digamos que, perfeita, ela vai herdar muito dinheiro da família dela, porque a mãe dela tem uma empresa, assim, milionária, então ela vai herdar essa, boa parte dessa empresa, e, ai, tem uma vida perfeita, um namorado perfeito, e tudo perfeito, e tudo mais. E, o que acontece? Infelizmente, a mãe dela vem a falecer, e, antes da mãe dela falecer, a mãe dela deixa cartas para ela, com coisas que ela precisa fazer para poder dar a herança, então, o que acontece? Sem a herança da mãe dela, ela está com 0,00000 de dinheiro, e, essa, a mãe dela deixa essa lista, que é a lista de Brett, né, para ela cumprir, e, essa lista foi escrita por ela, quando ela tinha 14 anos, descem, no auge da adolescência dela, ela fez essa lista, só que depois ela cresceu, e achou que era tudo bobagem, e, jogou aquela lista fora, só que a mãe dela pega essa lista, há anos atrás, e guarda essa lista consigo, até quando a mãe dela está doente, prestes a falecer, e a mãe dela escreve essas cartas, deixando essa lista para ela cumprir. É pena muito ler esse livro, eu gostei muito, eu chorei, e, assim, ele não é um livro que é clichê, sabe? É um livro que você, assim, vai, lendo, e você vai tentando achar o que é que vai acontecer, para ela poder cumprir aquelas metas que ela tem, mas, nem tudo é, assim, como a gente imagina, sabe? Então, é muito legal, e tem algumas lições bem bacanas nesse livro. Bom, e o próximo livro, é o livro favorito da minha vida, e do ano, que é Amor de Redenção. Esse livro, é um livro enorme, é, assim, um calha maço, eu li ele no Kindle também, mas, gente, é mesmo enorme, eu li muito rápido esse livro, e foi um livro que eu chorei em vários momentos lendo. Ele é um livro considerado um livro de romance cristão, essa escritora, ela só escreve, eu acho que a Francine Rivers, 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 ela só escreve livros cristãos e de romance, e esse é um romance de época, então se passa em 1800 e alguma coisa, e conta a história da Angel, que é uma menina, que ela é vendida, quando ela, acho que tem 8, 9 anos, e ela é vendida para um homem, que começa a abusar dela, e transformá-la em uma prostituta. Pesado, um livro forte, mas um livro, gente, que assim, transforma a qualquer um que ler. É impossível você ler esse livro, e você não se colocar no lugar da Angel, em algum momento, sabe, porque nós somos todos nós pecadores, né, e eu acho que isso assim, de Deus nos amar tanto, né, e Deus nos ama, mas a gente sempre tenta fugir do amor dele, sempre tentamos nos afastar, e é lindo demais, vale a pena ler esse livro, assim, é um livro que eu indico para todo mundo. Bom, isso foi em outubro, em novembro, eu li Teto para Dois, Teto para Dois também foi um livro, foi a minha irmã que me indicou, ela leu, e eu estava louca para ler, porque muita gente falava que era bom. Teto para Dois é um livro de romance, e é um livro bem diferente, porque os personagens conversam entre si, por post-it, eles moram na mesma casa, mas eles nunca se veem, porque um trabalha de dia, e o outro trabalha de noite. Então é um livro bem bacana, é um livro que também traz um tema importante, que é o relacionamento abusivo, então também é um livro bem bacana sobre isso, porém confesso para vocês que eu só comecei a gostar, eu não me esqueço disso, eu só comecei a gostar quando eu estava em 46% do livro, então assim, foi na metade do livro que eu comecei a gostar, até na metade eu achei ele muito chato, mas depois dali engrenou e eu li assim, até ali eu demorei muito para ler, mas depois eu li rapidinho, então acho que num geral vale a pena ler sim, parece que vai sair filme desse livro, se eu não me engano. Em dezembro, gente, em dezembro eu li 2, 4, 5, eu li 5 livros em dezembro, que foi casada até segunda, esposa até quarta, noiva até segunda e solteira até sábado, esses 4 é de uma coleção chamada Noivas da Semana, é uma coleção que tem 7 livros, eu já li 4 deles, e foi a minha irmã também que me indicou, e, gente, eles são muito rapidinhos, assim, você piscou, você está na metade do livro. A escrita da autora é muito envolvente, então assim, você não consegue parar de ler, porque você quer saber o que aconteceu com o casal, entendeu? Você quer ler, você quer ler, você quer ler, você quer ler, entendeu? Então assim, todos os livros são muito gostosos. O primeiro livro começa com a história da Samanta, que a Samanta, ela abriu uma empresa onde ela, digamos que, arruma casamentos por conveniência, então há casamentos que nem sempre é por amor, mas todas, o casamento é um negócio, digamos que assim, então por exemplo, é uma pessoa que precisa ganhar uma herança, só que para conseguir essa herança, precisa estar casado, então ele vai lá e contrata a Samanta para achar uma esposa de conveniência para ele, onde ele vai ficar ali um ano, dois anos casado com essa pessoa, e depois eles vão se divorciar. Então digamos que ela tem uma agência de mulheres que querem casar por conveniência, e os homens chegam até ela para contratar essas mulheres. Acaba que um duque, que precisa herdar uma herança, quer uma mulher, e o duque olha para ela e deseja que ela se case com ele. Como ela estava precisando de dinheiro, ela aceita e se casa com ele. Óbvio que os dois se apaixonam, só que assim, gente, não é só o romancezinho, tem muita história por trás, todos os livros. E o mais legal, é que o primeiro livro é da história da Samanta, o segundo livro, é da história da melhor amiga da Samanta, que a gente já conhece no primeiro livro, e o segundo livro, é sobre a vida dela. O terceiro livro é sobre a história da cunhada da Samanta, então também é uma pessoa que a gente já conhece desde o primeiro livro, do segundo livro, e no terceiro livro a história de amor dela. E assim, a gente vê a história da Samanta, de amor da Samanta, lá no primeiro livro, mas daí lá no quarto livro eu ainda sei como que está a vida da Samanta, sabe? Então é muito legal isso. A única coisa que eu não gostei é que eu acho que a linguagem, a escrita, talvez a tradução para o português, ficou um pouco, assim, ruim, as cenas sexuais, assim, tem algumas cenas sexuais que eu não gosto, eu pulo sempre, mas assim, até para chegar na cena, sabe, tem umas palavras, a forma como a autora descreve o corpo, descreve as coisas, eu não gostei, eu achei assim, ai, não gostei da escrita, assim, eu não gostei, nessa parte, mas toda a escrita do livro é muito gostosa, tá? Só essa parte mais sensual do livro é que eu não gostei, eu não leio as cenas, mas assim, até chegar na cena, a gente meio que lê, né, quando eles estão assim, indo para o negócio, e daí eu não gostei, assim, da forma como ela escreve, isso aí, os últimos dois livros, foi, Coxa de Retalhos, que era um livro que estava como meta de leitura esse ano, eu achei que eu não ia ler, mas tem no Kindle, e no Kindle ilimitado, que eu assinei, o Xande botando musiquinha para a Alice, bom, Coxa de Retalhos é um livro que eu queria muito ler, ele é um livro cristão, do Brennan Manning, é um escritor muito bom, e esse livro, ele é como se fosse a história de vida do Brennan Manning, só que ele escreve de uma forma, como se ele estivesse contando uma história de um menino, sabe, então assim, é como se fosse uma fábula, como se fosse uma parábola, sabe, e é muito gostoso de ler, e é um livro emocionante também, um menino que conheceu a Deus, então conta como ele conheceu a Deus, depois ele se perde ao longo do caminho, e conta como ele se perde ao longo do caminho, e depois como ele reencontra a Deus, então assim, toda essa história, as três partes da história, é muito parecida com a nossa vida, porque muitas vezes a gente também é assim, a gente conhece a Deus, só que ao longo do caminho a gente se afasta, e que em algum momento, Deus é misericordioso, amoroso, e está sempre de braços abertos, esperando para nos reencontrar, então tenha isso também, então assim, é um livro que a gente se vê muito na história, e o último livro, é, nem está aqui na minha lista, mas eu li, que é o que esperar quando se está esperando, esse livro me acompanhou o ano inteiro, eu descobri que estava grávida, uma amiga me deu esse livro de presente, e eu li ele até dias atrás, dias atrás é que eu terminei ele, porque ele vai desde o momento que você descobre que está grávida, até o seu porpério, então ele tem assim, um último capítulo, que é sobre a vida pós o bebê chegar, né, esse aqui é um livro, que o que você quiser pesquisar, você vem aqui e pesquisa, ele tem, ele é descrito por mês, então assim, tem o primeiro mês, sabe, deixa eu te mostrar aqui, ó, aqui é o quinto mês, deixa eu começar aqui do começo, ó, o quinto mês, então ele fala aproximadamente de 18 a 22 semanas de gravidez, muito legal, gente, tem tanta coisa, fala sobre aborto, fala, nossa, muito, muito, muito mesmo, isso aqui é tudo quinto mês, é, fazendo sexo durante a gravidez, tem muita dúvida, assim, ó, e assim, o que acontece, eu não lia tudo de uma vez só, eu pegava o quinto mês, então, eu lia um pouquinho na primeira semana do quinto mês, um pouquinho na segunda semana, e assim, eu ia lendo, todo um dia um pouquinho, vamos ver quantos eu vou ler em 2021, e no final de 2021, início de 2022, eu venho te contar, tá bom? É, espero que tenha inspirado vocês a ler mais, a procurar mais, procurar um tema que você goste, um livro que você goste, e começar a ler, a leitura, ela é maravilhosa, ela nos enriquece muito, ajuda no nosso, na nossa, nosso linguajar, ajuda na nossa escrita, ajuda na nossa cabecinha, ajuda muitas vezes a gente a sair de alguma bolha que a gente vive, também ajuda a um passatempo, é um passatempo maravilhoso, em vez de ficar vendo noticiário da TV com tantas coisas ruins, a gente, é, gastar o nosso tempo com leitura, que é um negócio muito gostoso, então, eu espero que eu possa te inspirar de alguma forma a ler, bota aí como meta, no mínimo um livrinho no ano, vai te ajudar, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, tchau!